Eu hoje só tenho uma refeição neste dia. Eu agradeço esta refeição. Mas há uma coisa que eu te posso garantir, filho. Dentro de um ano, nunca mais nós vamos comer apenas uma refeição. E eu vou trabalhar para que jamais a próxima geração tenha que passar o que eu passei. Agradece o pouco que tem, ou muito que tem, mas sabe o que quer. Não está na zona da preocupação, está ocupado a transformar sonhos em realidade. Não está apenas preocupado. Então nós temos que saltar de uma zona para a outra. Nós temos que pensar em grande, fazer aquilo que se chama uma visão. Descobrir dos múltiplos caminhos para eu atingir os meus sonhos, a minha visão, qual é aquilo que vou escolher, qual é aquilo que é apaixonante para mim, aquilo que nós chamamos de uma missão. E a seguir, projetar essa visão, projetar esse sonho. Claro que no início nós não fazemos a mínima ideia, muitas vezes, como vamos lá chegar. Roberto Medina, Rock in Rio. No ano passado, quando lhe perguntaram, mas Roberto, qual é o seu projeto? Em 2012, fazer ligações de vários Rock in Rio em vários pontos do mundo. Como é que você o vai fazer? Não faço ideia. Mas sabe o que quer e agora vai trabalhar para saber como realizar esses sonhos. Então, projetar grandes visões. Qual é a visão que nós temos? Qual é a visão que nós temos com o país? Qual é a visão que nós temos com pessoas? Qual é a visão da nossa empresa? Será que a nossa empresa há visão que tem o copy-paste de quem fez a certificação de qualidade que tirou do outro manual? Ou nós pensamos no assunto? Ou nós refletimos sobre o assunto? Ou nós tomamos a decisão de trabalharmos em conjunto e dizer isto é para onde nós vamos e é apaixonante este caminho e vamos seguir com espírito de missão, com entrega à causa e vamos transformar o sonho em realidade. E temos que ter aquilo que espero que amanhã exista para a Alemanha. Um espírito guerreiro. Obrigado. 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 Obrigada.